Ainda falando sobre o clima, a temperatura deve despencar nos próximos dias. Sobre o assunto, eu converso com o meteorologista Franco Cassol. Franco, boa noite. Obrigado mais uma vez por participar conosco. Para quando está prevista essa mudança aí, Franco? Boa noite, Irineu. Quanto ao frio que está previsto, as temperaturas devem cair principalmente ao longo da sexta-feira. Então a gente vai ter um final de semana de temperaturas mais baixas na região. Mas o tempo chuvoso deve já anteceder isso. A partir de quinta para sexta-feira a gente já pode ter chuvas na região. Quantos graus deve cair a temperatura e por que isso vai acontecer, Franco? Devemos ter uma queda aí de cerca de 7 a 10 graus durante a sexta-feira. E isso ocorre por conta de um avanço de instabilidades associadas a uma frente fria e em seguida a incursão de uma massa de ar mais frio. Especulou-se muito durante esses dias, com a chegada dessa frente fria, dessa massa de ar frio, inclusive da possibilidade de nevar em São Paulo. Existe realmente essa possibilidade, Franco? Olha, não tem essa previsão de chuva, de neve para o estado de São Paulo. Fica mais para as áreas mais suscetíveis à neve na região sul mesmo. Qual é a previsão de que o tempo volte a melhorar e essa temperatura volte a subir, Franco? Olha, a temperatura deve voltar a subir só gradualmente, aos poucos, durante a próxima semana. Mas temos que ter atenção com essa chuva durante a quinta e sexta-feira. Pode até mesmo ocorrer chuva forte, além de uma alerta para ressaca durante o período. Bom, pelo menos a gente pode dizer que finalmente estamos no inverno, porque até agora não tivemos essa grande sensação de que estamos no inverno. Obrigado, viu, Franco, pela entrevista. Uma boa noite para você. Boa noite.